Olá, gente. Olha, me fizeram uma pergunta. Lógico, nós sabemos que tem todo tipo de pessoa, de condições. Eu simplesmente estou tentando dar um jeito, né? A pessoa falou assim, André, mas eu não tenho nem às vezes o detergente para poder estar colocando. Se eu comprar um detergente, eu não compro um shampoo, eu não compro sabonete, eu não compro... Tem tudo esse tipo de coisa, gente. Então, eu tentei, vamos ver agora se vai dar certo, substituir o detergente, tá? Se você tem um shampoo e ela quer espuma, coloque o shampoo. Ah, André, que benefício vai trazer? No caso aí, a espuma, tá? O shampoo, e principalmente esse aqui que eu comprei, ele é de babosa e pepino. Então, nós sabemos quais são as funções. Eu comprei um shampoo natural, um de não muito caro, né? Preferia aqui esse detox, refrescante, para poder tentar atender a pessoa, tá? Não sei se vocês estão entendendo muito bem, mas vou continuar na linha do pet aqui, tá bom? Então, um litro de óleo. Gente, quem tem óleo, manda óleo aí, avião, carro, manda pombo trazer, porque meu óleo, ó... Acabou. E eu vou tentar aqui, tô tentando não derramar, mas fica difícil. Aí, por isso que tá bem sujo, que tá bem no final. Então, aqui eu tô botando um litro de óleo. 150 de soda com 100 ml de água. 150 gramas de soda em escamas, 99, tá? Aqui você já faria um ótimo sabão, você que me pediu e falou que não tem detergente. Se você quisesse fazer assim, só, já não teria problema. Eu vou colocar o shampoo somente por você, querida. Porque você pediu, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele é transparente, não muda nada. Ficou tipo o plier, tá? Pra poder fazer espuma. E eu que vou colocar uma corzinha nele, por ele ser o shampoo ser de babosa. Tá? E pepino, que a cor é verde. Opcional, tá, gente? Opcional. Não é obrigado, não. Eu vou deixar pra colocar. Eu vou colocar logo. Porque aí eu não preciso ficar abrindo, que já tá fazendo efeito logo, né? Não vou botar muito corante. Que é um litro só. E eu quero que fique um verdinho clarinho, 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 clarinho. Então, vamos nessa. Malhar. Malhar esse braço. E vocês não podem esquecer... O paninho. Foi ruim de ter colocado o corante logo, porque a gente não vê o processo, né? De saponificação, modificação. Mas a gente só vai sentir aqui. Mas vai ficar um sabor verde. Caprichado. Fica que não tem demorado, gente. Tá? Mas não esqueçam os EPIs, tá? Eu tô aqui que eu tô com a minha máscara. Quando eu mexo a soda. É que eu não tô fazendo nada disso. Tô poupando o tempo da gente. Mas eu boto a minha máscara. Aqui que eu não entro em contato direto com a soda. Vai ficar um verde abacate mesmo. Ó. Pronto. Eu nem vou deixar engrossar muito. Porque senão vai ficar igual os outros. Que eu quase não consegui colocar na forminha. Tá? Então vocês estão vendo que na garrafa PET é mais fácil. Pra quem trabalha, dona de casa, que tem filho. E precisa ajudar no lar. Tenha sua encomenda pra fazer. Não vai demorar muito. Garrafa PET facilita muito. Mas tem que procurar uma garrafa. Que caiba tudo que a senhora vai colocar. Tá? E resistente. E resistente. Não é aquele PET. Porque tem um PET bem... Bem... Bem, 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 bem. Nem vamos falar, né? A gente pode nem chamar de PET. Ó. Eu ia encher ali o outro. Mas eu vou encher mais esse daqui. Gente. Então eu volto com vocês. Assim que o sabão estiver bom. Então esse sabão aqui. É um sabão... De... Xampu. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo bem grande. Olá, gente. Estou aqui com o resultado do sabão de xampu. Inusitado, né? Mas é que a pessoa me pediu. Falou que não tinha condições. E que não ia deixar de comprar um xampu. Pra comprar... É... Lauril. Essas coisas mais assim. Pra estar colocando no sabão. Então... Eu arrumei... É... Uma... Uma forma... De... Dela poder fazer o sabão. Eu... Eu acredito que ela escreveu isso. Por ela não ter condições. Mas se ela escreveu por outro motivo. Eu consegui, graças a Deus, aqui fazer. O sabão, olha. Tá recente. Vocês sabem que eu sou ansiosa. Tá muito recente. Fiz... Ontem. Não tem nem 24 horas. Não tem. E ele está lindo. Tá durinho, Andréa? Tá. Olha aqui, ó. Olha a plástica dele. Antes dele apanhar. Ó. E nós vamos fazer um testezinho com ele. Tá? Pra ver se ele vai fazer espuma mesmo. Deixa eu pro lado. Vou pegar esse aqui. Ó. Tem essas casquinhas aqui, ó. A esponjinha. Eu gosto de molhar antes, gente. Tá? Vou tirar daqui. Ó. E nós vamos ver aqui. Não, não gosto de molhar o sabão, não. Eu gosto de molhar a esponja. Olha aqui a espuma. Tá? Então, ele faz, ó. Muita. Então, você que viu, que tá assistindo esse vídeo, o sabão de shampoo funciona sim. Ou faz espuma sim. Que foi o caso que a pessoa pediu, que queria um sabão com espuma. E que não tinha condições. Foi bom que eu nem estraguei ainda o meu sabão. Dá pra vender. Então, tá aí o que você queria. Tá bom, minha amiga? Espero que você tenha gostado. Vocês também. Virão mais sabão aí. Mais resultados de sabões em garrafa pet. Tá? Então, um beijo bem grande pra vocês. Gente, eu queria, assim, alertar todo mundo, né? Que mora aí em área de risco e tudo. Com essas chuvas aí. Eu moro no Rio de Janeiro. Aqui tá difícil essa madrugada toda. Passou chovendo. Então, tomem cuidado. Quando vocês virem que a água tá subindo. Procurem um lugar, um abrigo. Eu sei que é meio difícil, né? A gente conseguir de uma hora pra outra. A gente não espera que isso nunca venha a acontecer com a gente. Mas, evitem sair de casa. Porque, ontem mesmo, eu ia sair. Eu ia pra academia. E deu curto circuito aqui num fio. Estourou. Quer dizer, tudo isso é perigo. Quer dizer, estava chovendo. Não era pra eu sair. Ainda bem que o Senhor me mostrou antes. A luz acabou e eu nem fui. Então, assim, eu peço a vocês também. Tomem muito cuidado. E vamos estar orando por essas pessoas que estão sofrendo com essas águas, né? Que estão vindo. Deus abençoe a todos vocês. E já é caminhar. Obrigado. Obrigado.